Já estamos de volta com essa família linda por aqui, tem o Kevin, tem a Nathalie, tem a mamãe Vivian, só faltou o papai que não veio hoje, mas vocês estão representando bem ele por aqui, bem-vindos, tudo bem? Sim. Nathalie, tá animada? Eu tô. Kevin, vai comer o sanduba que a Nathalie prepara hoje? Sim. Ah, sim que é bom, hoje eu tô recebendo essa família maravilhosa aqui pra preparar pra você um delicioso hambúrguer de lentilha veg. E quando as crianças souberam que era da Dona Arlete essa receita, aí ficou mais fácil, né Nathalie? É. Ficou mais animada, né? Eu fiquei. Quem aí gosta da feijoada da Tia Arlete, Kevin? Eu. Eu? Muito. Muito. E eu tô sabendo que Nathalie também vai pra cozinha, Vivian, gosta de se aventurar, tem até o sonho de seguir carreira. Ah, é, desde pequenininha eu já trago ela pra cozinha, porque a gente sabe que eles aderem mais à alimentação natural quando estão preparando ali, né? Então fazer biscoitinho natural, hoje em dia ela já faz arroz, faz uma pipoca, ela gosta de fazer coisas bem gostosas. E a Nathalie tava, a Vivian tava me contando como a Nathalie já prepara o sanduíche de casa pra família, é isso? Ah, é o predileto. Todo mundo pede pra ela, Nathalie, eu quero o seu sanduíche, é o mais gostoso. Sexta-feira meu pai compra umas coisas diferentes pra gente comer, daí eles falam pra mim fazer. Aí você inventa. Você monta com os ingredientes que ele traz, monta um sanduíche diferente pra cada um, é tudo igual pra todo mundo? É legal, só que o meu pai é diferente. Ah, vamos mostrar o que que leva esse nosso hambúrguer de lentilha. Vem pra cá, Vivian, porque você vai me ajudar aqui, a gente vai fazer hambúrguer de lentilha vegetariano, ele se preocupa com a proteína e a gente tá trazendo aqui duas fontes de proteína vegetais. Pro nosso hambúrguer a gente vai usar uma xícara de lentilha cozida, tá aqui, uma xícara de PTS hidratada, PTS é a proteína de soja texturizada, cenoura raladinha, crua, meia xícara de cebola picadinha, dois dentes de alho amassados, duas colheres de sopa de suco de limão, aí pra temperar a gente vai usar páprica defumada, uma colher de sopa, meia colher de chá de cominho, farinha de mandioca, o suficiente pra gente modelar, duas colheres de sopa de óleo vegetal e sal a gosto. Aí a gente tá usando ali alguns ingredientes pra acompanhamento, né? Escolhemos tomate, alface, maionese, o Kevin já tá fazendo uma inspeção aí, né Kevin? Tá tudo em ordem, Kevin? O que você achou do tomatinho? Tá bom o tamanho? Ele vai falar, tá bom dentro do meu estômago, mãe, daqui a pouco, você vai ver, só. Vai. Ó, a gente vai processar isso aqui, tudo aqui no processador, aliás, tudo não, quase tudo no processador, porque eu coloquei aqui, ó, a lentilha que foi cozida e a gente escorreu, então não tem nada de caldo aqui, gente. Ela é mais al dente, né? Ela é mais al dente. Dá pra deixar de molho, Vivi? E deixar ela cozinhando um pouquinho, sem ser na pressão, porque daí ela vai ficar inteirinha assim. Já cozinha com sal? Com sal e uma folhinha de louro. Aqui eu tenho a proteína de soja já hidratada, quando a gente compra, ela vem sequinha, pra quem tá chegando agora na cozinha vegetariana, a gente leva uns bailes de vez em quando pra tirar sabor, né Vivi? Mas depois... É, tem umas que já são saborizadas, né Teru, também? Essa daí é in natura? É in natura, essa daqui não tem sal, não tem sabor, não tem nada, a gente vai colocar sabor agora aqui. A cenoura vai vir aqui pra agregar textura e sabor, a cebola também, bem picadinha. Desse jeito é fácil de cozinhar, não é não? Com tudo preparado, a alete mima, gente. Não é que é corte limão? Eu quero. Aqui tem uma faca, olha. Pode cortar aí mesmo. Alho picadinho aqui no processador. A gente vai colocar páprica defumada, cominho, um pouquinho pra temperar. Vou colocar aqui o suco de dois limões, vamos ver se dá dois aqui. Opa! Desculpa. Ó, uma colher. Tem outra? Outra colher? Pode deixar que tem outra, pode deixar ali que tem outra. Deixa eu deixar a dor. Ó, outra colher de limão, salzinho, só vou colocar aos poucos, porque outro dia eu coloquei tudo que tava aqui e estraguei a receita, né, Max? Não pode salgar, não. E eu vou colocar aqui o óleo vegetal. Uma, duas. Agora a gente vai bater, vai deixar triturar ela todinha, vai virar uma massa. Vou falar pra você, Nátaly, porque você, como é a sandubeira oficial da família, de repente vai começar a fazer o hambúrguer também, hein? Meu pai, normalmente, comprei ele já pronto. Oi? Meu pai, normalmente, já comprei ele pronto. Ah, já comprei o hambúrguer vegetariano pronto? Já. Tá boa também. Tem vegetariano pra ele, o normal. Ah, sim, vegetariano ou normal. Olha aqui, ó. Ele fica assim, tá molenguinho, não tá com uma cara nenhuma de hambúrguer, não é não? Não. Kevin, ó. Ainda não, mas vai ficar. Aguenta aí. Vivian, vamos provar o salzinho e a gente já vai moldar. Vou pedir sua ajuda pra gente modelar esses hambúrgueres aqui. E vamos assar. Agora é hora de provar o sal, porque a gente ainda não colocou aqui a farinha de... Farinha de mandioca? Ainda falta o sal. Hum, mas já tá com um sabor maravilhoso. Hum, o cheirinho dos temperos tá bem gostoso. Maravilhoso, Vivian, você vai amar essa receita. Ó, eu vou transferir aqui pra uma vasilha e a gente vai colocar a farinha de mandioca aos poucos. Olha a dica. Se você tá usando a lentilha morninha, quentinha, você vai usar um pouco mais de farinha. A nossa lentilha ficou aqui esperando a gente cozinhar ao longo do programa e tá fria. Então eu vou usar menos farinha de mandioca pra dar ponto. Ó. Ah, tá. Então eu vou colocar aos poucos. Kevin, você põe pra mim? Vai colocando um pouquinho aqui, ó. Ó, a farinha vai colocando... Não, vira o potinho assim, ó. Vem colocando aos poucos. Vai. Mais um pouquinho. Mais. Mais um pouquinho. Chacoalha. E será que fica bom pra congelar? Às vezes a gente quer aquele lanchinho mais rápido, quer aquele hambúrguer pronto. Fica bom pra congelar. E o hambúrguer saudável, né? Agora eu vou perguntar pra Arlete o seguinte, tá bom agora, Kevin, obrigada. Vamos perguntar pra Arlete se a gente congela ele assim, já moldado, ou se a gente congela ele já assado. Eu acho que a gente pode moldar e congelar, Vivian. Mas eu vou esperar a dona Arlete, que é a dona da receita, pra contar pra gente, pra contar pra gente. Ó, vamos moldar aqui agora? Agora, crianças, já vai chegar a hora de vocês montarem os sanduíches pra gente. Aguenta aí. Tá bom. Olha a bagunça na cozinha. Hoje a tia Teru tá na bagunça total aqui. Ó, Vivian, dá essa apertada. Quando a gente sente que ele tá moldável assim, já é hora de enrolar. A gente não precisa colocar muita farinha pra ele não ficar seco depois. Percebe que tem uma umidadezinha? Tem uma umidade, ó, já não vai desmanchar, né? Não, ó, a gente faz uma bola primeiro e depois vai achatando. Nessa hora, é que a gente não trouxe luva pequenininha pra vocês, mas dá pra levar as crianças pra moldar tranquilamente. Ai, é gostoso cozinhar em família, né? É um momento de integração ali, a gente conversa. É necessário, Vivian, como você falou, a gente conversou um pouquinho nos bastidores aqui. A Vivian, que é biomédica e deu uma pausa na carreira pra investir... Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então tô com a informação errada aqui. Mas deu uma pausa na carreira. Dei, pra cuidar dos filhos. Pra investir na carreira Kevin e Nathalie. Nathalie, isso. Pra dar atenção especial, né? É importante. Quando a gente consegue, pode fazer, é super recomendado, né? Acompanhar de pertinho. É uma bênção. E olha que crianças lindas aqui do nosso lado. Fazendo bagunça normal, querendo experimentar, querendo comer um tomatinho, né? Olha, mas ele tá firme ali, viu, Nathalie? Viu, Vivian? Tá encarando. Olha, rende bem, hein? Rende bem. Rende bem. Vai dar pra toda a família comer. A gente coloca isso aqui pra assar por aproximadamente 10 minutinhos. Olha como é que ele vai sair. O forno a 200 graus, então é um forno quente, pra ele dar essa dourada por fora. E é claro que se alguém quiser fazer na frigideira... Cuidado, tá, Nathalie? Que agora tá quentinho. Tá bom. Se alguém quiser fazer na frigideira, não tem problema. Dá pra fazer também. Ah, mas eu gostei que é pouca bagunça. Não tem aquela bagunça de óleo. Não tem. É mais saudável também. Não vai fritar, não vai acontecer aquela coisa toda, não. Agora, Nathalie, é o seguinte... Eu vou montar aqui em cima. Eu vou trazer... Pode montar aqui, ó. Aqui em cima dessa tábua. Agora a gente só vai observar, viu? Vamos montar pra cá? Eu vou pedir pro... Ó, pro Kevin ficar aqui do seu ladinho. Ele vai passando os ingredientes pra você. E você monta aqui, Nathalie. Pode mandar ver. Monta aí, tchau. O que você monta primeiro? Fala pra mim. Pede o que tá o pão. Pão, Kevin. Ah lá, ó. O ajudante vai dar o pão. Que já tá cortado. O seu vai com maionese ou não, Kevin? Não. Sem maionese. Então esse não é seu. Ah, eu como com maionese. É gostoso. Mas lá em casa, você ia se dar bem com a Lina, viu, Kevin? Ela também não quer maionese, não. Nem a Laura. Só o Luiz. Tem aquelas maionese de alho também. Caseira. Fica uma delícia, né? Amo. Dá um sabor a mais. Vou pedir pra você segurar aqui, ó. Que já já ela vai te pedir esse hambúrguer. Vamos ver se você consegue pegar pra ela. Eu vou segurar pra você a forma. Tenta pegar. Vai lá. Aê, agora espera que ela vai pedir. Espera aí. Tá lavadinha. Pode pegar. Tá muito grande? A gente pica assim com a mão, olha. Ó. Tá bom assim? Pode pôr esse hambúrguer? Vai lá, Kevin. Vem aqui, ó. Ui. Pronto. Já tá frio. E aí? Vai pôr tomate nesse aí, não? Eu achei que a gente colocava que nem naqueles lá. Ah, pode ser, mas a gente tá sem palitinho, então a gente vai comer o tomate purinho. O que você acha? A gente comeu dentro? Pode ser? Ai, corta o tomatinho e coloca no pão. Vamos colocar, cortar o tomate, então. Ele tá certo. Vamos cortar? Aqui tem faca, ó. Isso. Aí, na hora de usar a faca, né? Tem que pedir ajuda da mãe. Tá bom. Eu preciso de ajuda. Resolveu. E esse aqui? Esse daí? Vou botar aqui um pouquinho. Esse aí. Ah, esse vai pro seu, né? Você gostou, ele gostou do tamanho do tomate. Quer mais um, Nathalie? Não. Olha aí, cozinha a seis mãos hoje. Um já foi, Nathalie, agora tem que fazer o nosso. Não pode ser completo com maionese também. Quer um pão? Olha aí, gente, que gostoso. Cozinha em família. Os irmãos vão cooperando. Às vezes dá uma briga na cozinha, Nathalie? Sim. Hã? Por quem vai... E lavar louça? Quem que lava louça? Eu. Você gosta de lavar louça também? Eu. Mas minha mãe lava de vez em quando. Eu esqueço. Não é o contrário, não, né? Agora tá em rede nacional, então Nathalie vai mais pra... Agora ela vai precisar de novo. Vai lá, vai lá, Kevin. Olha, vai pegar prática, já pode ajudar agora, hein? Fazer em casa. E todo mundo come com alface, Kevin? Até os pequenininhos podem ajudar, ó. Todo mundo vai comer com alface o seu sanduíche? Sim, corta aqui. Sim, pode ser o seu. Olha aqui, olha aqui. Corta aqui, corta aqui. Pode pôr. Vai lá, você consegue. Igual você fez naquela hora. Sim, querendo? Tem que colocar o tomatinho primeiro. Vai. Tem que colocar o tomatinho primeiro. Põe aqui o tomatinho, vamos ver se dá certo, Nathalie. Tá bom. Mais um. Ilha. Olha, do jeito certinho pra proteger a mão. Agora a gente vai ver como é que vai ser. Acho que não, acho que vou colocar aqui. Vamos por aí. Olha a importância de deixar fazer sozinho. Sozinha, ela já percebeu que não ia dar certo, já mudou a estratégia. Eu fico aqui me coçando pra fazer, né, Rafa? Mas eu não vou fazer não, vou deixar ela fazer bonito. Não, ela já pegou a faca e a gente aqui... Estão arrasando, né? E agora acho que vai ter que fazer um sem maionese pro Kevin. Capricha. Vai falando, Kevin, qual que é o seu? É esse? É. Então pega. Deixa eu colocar o tomatinho primeiro. Ah, eu... Fica melhor, né? Não, Nath, o meu é esse. É, não esquece que o dele é aquele também, Nathalie. Aquele gigante é dele. É o tomate que ele tá preocupado ali, olha. Tá lindo, ó. Tá lindo, 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 ó. Eu tenho que colocar aqui o tomate. O hambúrguer. Eu tenho que colocar aqui. Acho que eu tô... Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo aqui, ó. Prende o tomate com o hambúrguer. Aí. E tá faltando mais um. Vamos lá montar o último agora, Kevin? Pelo pão, Kevin, por favor. E esse hambúrguer, esse pãozinho que a Arlete arranjou ficou do tamanho certo pro hambúrguer. Ó, você pode montar o seu do jeito que quiser. Se quiser colocar rúculas, põe. Se quiser colocar, como a Vivian sugeriu aqui, uma maionese de alho. Vai ficar sensacional. Tem de alho? Tem, tem pra gente fazer em casa, Nathalie. Ah, Nathalie. E ó, essa alface que o Kevin tá dando aí tá perfeita pra tirar aquele soninho depois, com esse talinho gostoso. Peraí que, Kevin. E também o pepino também. Você já come com pepino? Fica ótimo com pepino. Dá pra colocar o que você quiser. Peraí, não coloca ainda. Se quiser, coloca. Bola caramelizada também. Amo, amo. Vai dar muito sabor. E assim a gente vai fazendo o hábito alimentar em família, construído em família, divertido. Tem bagunça na cozinha, tem, mas depois tem arrumação em família também, né, Vivian? É tudo junto, tudo misturado. É alegria só, não é? E eles comem mais, comem melhor, viu, Terô? Vamos ver. Quem tá com fome aí? Participa, sim. Acabou já. Acabou? Acabou. Toca aqui, Kevin. Arrasou. Agora tá na hora, sabe do quê? Comer. De comer. Vamos lá comer, gente. Vem. Ai. E aí, você gravou qual que é o sem maionese aqui? Sim. Ai, qual que é? Me conta. Esse é o sem maionese. Ai, gente, já amado. Então tá bom. Não, o sem maionese daqui, ó. Então, por favor, senta aqui. Sim. E como você sabe de todas as... Pode sentar, Kevin. Serve o seu irmão primeiro, que é o sem maionese dele. Qual que é? O emprego. É esse? É um pouco de quema. Esse aqui tem maionese, tá lambuzado. É um pouco de quema, hein? Não, acho que é esse daqui. Aqui, ó. Ainda bem que todo mundo já... Caramba, oi. O que é esse suco? Esse é um suco bem gostoso de uva pra você provar junto com o seu sanduba. Agora tanto faz, né, Nathalie? É. A gente vai acabar o programa comendo, abocanhando essa delícia. Vivian, por favor. Eu quero agradecer essa família linda que esteve aqui com a gente hoje. E quero... A gente adora também. Foi muito divertido, não foi? Foi. E o programa de sexta é legal, Nathalie, porque você vai poder assistir ele na segunda-feira de manhã. Vai mostrar pra suas amigas, pra sua professora. Aqui de manhã eu tenho aula. Então vai ser tarde. Vai ser pelo YouTube. Podemos combinar assim? Tá bom. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Você é linda. Obrigada. Vivian, parabéns pela família. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigada. Amém. E vamos fazer igual o Kevin, que já tá mandando ver, gente. Vamos lá, Tani. Tempo. Pode comer. Tempo. Pode oração antes de comer. Tempo. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. E aqui. Tchau, Tchau. Tchau, tại andetie. Tchau, Tchau, Tchau.